Olá pessoal, bem-vindos aos outros blocos para mais um vídeo. Eu sou o Carlos Peixoto e hoje vamos falar de matrículas, números para carros aqui na Suíça. É um bocadinho esquisito, mas muito fácil de vocês alterarem a matrícula de um carro para o outro porque as matrículas aqui, os números são no vosso nome, não na viatura. Acompanhem-me no vídeo que eu vou-vos tentar explicar um bocadinho como funcionam aqui as matrículas e os números na Suíça. Pois é pessoal, e como é que funcionam aqui os números, as matrículas dos carros aqui na Suíça? É relativamente fácil. Basicamente, aqui os números não são adquiridos, as matrículas não são adquiridas ao carro em si. São adquiridas a ti, à tua pessoa e em teu nome. E basicamente, os carros aqui, quando vocês passam num sítio, num stand que vende carros, todas as viaturas estão sem as matrículas. Porquê? Porque as matrículas são fornecidas a ti, em teu nome e não à viatura em que estão. Como é que funciona isto? Isto funciona relativamente simples. Tu diriges, tu vais a um stand, compras um carro, escolheste o carro, vistes o carro, é esse carro que tu queres. Ok, só tens que basicamente fechar o negócio com a pessoa ou o stand que está a vender a viatura e automaticamente ligar para o teu agente de seguros, vamos assim dizer, ou para a pessoa que te trata deste tipo de seguros e basicamente dizeres, eu adquiri um carro, comprei um carro, as especificações da viatura são estas que lhe vou fornecer. Basicamente, normalmente, eles pedem o livrete da viatura e dão-te uma oferta, basicamente, mediante aquela viatura em que estão, o preço que tu vais pagar de um seguro daquela viatura. Isto estando finalizado, automaticamente, se tu seguires com essa oferta, basicamente, esse agente de seguros faz diretamente o envio do seguro dessa viatura para a Direção-Geral de Viação aqui na Suíça. Basicamente, essa informação chegando à Direção-Geral de Viação, tu automaticamente pegas nesse librete dessa viatura que comprastes, diriges-te à Direção-Geral de Viação, apresentas esse librete e estando lá já a informação que existe já um seguro para essa viatura, automaticamente, eles fornecem-te, dão-te, dar é um bocadinho relativo, tu vais ter que ias pagar, peço desculpa, mas fornecem-te na hora as matrículas para a viatura. Tu pegas nessas matrículas e, basicamente, chegas à viatura que tu comprastes, colocas as matrículas e é só andar porque estás com o carro assegurado e com as matrículas totalmente legais. E, basicamente, depois deste processo, tu andaste na tua viatura, basicamente, e pensas em comprar outro carro. E aqui é mais uma dica que eu vos queria dar, mas, primeiro de tudo, subscrevam o canal, deixem um grande gosto neste tipo de vídeos e em todos os outros, no Xotos Blog, que vai ajudar imenso a eu poder trazer todas as semanas aqui uma dica ou uma casa portuguesa. Por isso, pessoal, um grande like e bora continuando aqui com esta informação. E, basicamente, é o seguinte, vocês têm uma viatura, mas necessitam de outra viatura. E, basicamente, aqui na Suíça, vocês podem ter duas viaturas, dois carros, com a mesma matrícula. E agora perguntam a vocês, mas como assim? Vocês colocam uma matrícula num carro e outra matrícula no outro e podem conduzir, podem andar com as duas viaturas? Não. Não podem andar com as duas viaturas ao mesmo tempo, mas aqui existe uma situação que é duas matrículas para dois carros diferentes. É a mesma matrícula, mas tu podes colocar essa mesma matrícula noutra viatura que tu comprastes. Funciona relativamente fácil também. Isto, existe um custo associado, claro, a esta situação, mas aqui vocês basta ligar novamente para o vosso agente de seguros, fornecer toda essa informação de nova viatura que vocês compraram e o chamado, que eles chamam aqui, o Vexel Number. É o número para duas viaturas. E ele agrega ao vosso seguro uma outra viatura. E o que é que sucede? Vocês querem andar com uma viatura, colocam as matrículas naquela viatura e a outra viatura permanece parada. E quando quiserem trocar e pegar noutro carro, noutra viatura, vocês é só trocar as matrículas e colocar noutra viatura e basicamente podem andar com a outra viatura. Aqui é preciso ter atenção porque vocês só podem andar com uma viatura naquele momento. ou seja, uma viatura tem que estar imóvel, tem que estar na garagem, tem que estar parada e só a viatura que vocês têm em matrícula é que podem circular com ela. Cuidado! Já ouvi alguns casos que as pessoas fazem outras matrículas, vamos assim dizer, e circulam com as duas viaturas. Devem ter muita atenção porque podem ter vários problemas em relação a isso. Por isso, tomem muita atenção. e torna-se um processo relativamente simples porque vocês podem ter duas viaturas e pagarem só um seguro. É evidente que existe uma taxa, um pagamento extra, mas é sempre relativamente bem mais barato do que vocês terem duas matrículas ou terem dois carros e terem que pagar seguros em duas viaturas. Por isso, é uma situação que algumas pessoas não sabem, outras, claro, estão cheias de saber desta situação, mas era uma dica que eu vos queria deixar aqui e que podem-no fazer. É simples e prático. Eu já o fiz, neste momento não necessito de ter essa situação, mas já o fiz e é muito prático. Só tem que ter o cuidado de que quando pegam numa viatura não se esquecerem de colocar lá a matrícula porque a mim já me aconteceu de sair com um carro e depois de fazer quase um quilómetro, um quilómetro e tal, ter que voltar para trás a correr porque tínhamos esquecido de trocar as matrículas e a circular sem as matrículas. Outra situação que eu queria falar aqui com vocês é em relação a matrículas de viaturas aqui na Suíça e basicamente o vocês comprarem um carro ou pô-lo em vosso nome aqui é uma situação que é um bocadinho caricata. Porquê? Porque vocês podem pegar num documento no livreto da viatura e basicamente dirigirem-se à direção-geral de viação e é relativamente simples e não sei até que ponto será assim tão seguro esta situação. E vocês chegam lá com o libreto da viatura e olham o engraçado chegam lá e dizem assim eu quero pôr esta viatura em meu nome e é um bocadinho assim eles pegam no libreto e põem a viatura em vosso nome naquele momento é um bocadinho esquisito mas pode suceder e podem não fazer é evidente que a longo prazo se a viatura não é vossa vocês vão ter problemas mas naquele momento vocês põem a viatura em vosso nome e a viatura é vossa não é? Isto é um pequeno à parte mas podem-no fazer por isso já sabem é relativamente simples e aqui as matrículas são para ti em teu nome não para a viatura em concreto se quiserem trocar de viatura basicamente é só dar a informação também à vossa seguradora e a vossa seguradora faz a alteração daquele veículo para outro veículo mas os números as matrículas são sempre as mesmas e são sempre os mesmos números era aqui que eu queria chegar era esta dica que eu vos queria deixar aqui e já sabem não se esqueçam de subscrever o canal deixar aquele grande gosto como disse anteriormente para continuar-nos a subir e ver se chegamos aos 20 mil inscritos pessoal espero que tenham gostado do vídeo tchau até um próximo vídeo até uma próxima dica e nunca se esqueçam fiquem bem